Olá, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será recebido pela presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília. É a primeira visita oficial do venezuelano após sua eleição em abril. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina. Daniel, o presidente Nicolás Maduro vai ser recebido aqui no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Primeiro haverá uma cerimônia oficial. Logo depois, os dois mandatários participam de uma reunião para discutir assuntos de cooperação entre os dois países. E por fim, haverá uma declaração à imprensa. A Venezuela se tornou um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Entre 2003 e 2012, o comércio entre os dois países se multiplicou por sete. E no ano passado, 2012, alcançou a marca histórica, o recorde histórico de 6 bilhões e 50 milhões de dólares. Foi também um ano em que as exportações de manufaturados brasileiros para a Venezuela cresceram 30%. O presidente Nicolás Maduro deve chegar aqui a qualquer momento. Daqui a pouco a gente pode voltar com outras informações daqui do Palácio do Planalto. Danieli. Obrigada, Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo do encontro de Nicolás Maduro com a presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho